Olá pessoal, venho convidar a todos aí a conhecer o nosso suporte avançado de vida em cardiologia, o ACLS. Aqui nós temos um sítio de treinamento da American Heart oficial vinculado à Summit, aqui no IESP. Eu faço a coordenação dos cursos aqui da American Heart e o nosso suporte avançado de vida é um curso extraordinário. Ele acontece em dois dias, onde os alunos recebem, em cerca de 30 dias antes, o material para o estudo prévio do curso, para que ele venha preparado ao curso. No curso do ACLS, nossos alunos vão estar trabalhando e estudando com a simulação realística de alta fidedignidade e, através da simulação realística, os nossos alunos conseguem adquirir um expertise para lidar com paciente grave ou potencialmente grave. Venha conhecer o nosso ACLS no IESP.